É, tá aqui os monitores, o 19, lindo esse monitor, eu tenho dó de vender o Ring, esse aqui é um, deixa eu tirar aqui um saquinho, eu tô colocando um saquinho pra proteger aqui esse, essa interface, pronto, esse aqui eu põe de bota, aqui tá a interface, direitinho, chegando aí dá uma limpadinha, porque vai empoeirar, né, nesse processo de colocar na embalagem, desse monitor LG Ring, né, vai, tô mandando o CDzinho original dele, tá, do software que ele tem pra gerenciamento, que ele não tem botão nenhum, é tudo digital, cabinho HDMI, você pediu pra mim, o cabo de força dele, tá, tá aqui, esse monitorzinho aqui, o LG Premium, deixa eu tirar aqui, Eu já desmontei aqui a basezinha dele, pra poder, esse aqui é um, olha o metal disso, cara, isso aqui é quando a coisa era feita de qualidade, né, é, pra poder fazer uma embalagem mais precisa e mais segura, tá, tá aqui a tampinha traseira, Os parafusinhos aqui, ó, então você vai pegar aqui, tirar os parafusinhos, colocar no local de volta, né, e parafusar e, novamente, pôr a tampinha ali, as conexões ficam internas, você coloca os cabinhos por aqui, passa aqui por esse, é, a enforca gato aqui, né, pra ele ficar visualmente bonitinho, aí, é com você, deixa eu colocar aqui também, Tá aí, deixa eu até, fazer o seguinte, eu gosto de fazer espirito, ah, antes esqueça, cabinho de força e o cabinho VGA do Premium Service, deixa eu fazer o seguinte, Vou ligar os dois, aqui no momento da saída, deixa eu tirar esse cabo, esse cabo aqui é do pino antigo, vou usar o cabo desse aqui primeiro, Tá aí, tá aí, alimentação, se dá pra ver aí, né, e, tá aqui conectado, Olha lá, tá sem sinal, né, fica aqui todo o tempo, ele vai, essa telinha lá tem a tendência de varrer toda a tela, né, que é uma espécie de proteção, né, então vamos ali, touchscreen, desliguei, Põe o próximo, tirar aqui, esse, esse conjunto, agora vamos ligar esse aqui, que é o Premium, Ele também é touchscreen, tá, cara, foi uma bela compra que você fez, eu, uma pena que eu tenha que vender esses monitores, eles eram do meu drone, Então tá ali, deixa eu ver se ele vai entrar a telinha de, eu não lembro se essa versão aparece aquela telinha, ó lá, tá lá também, verificação de sinal, touchscreen, pronto, desligou, ligou novamente, vai aparecer LG, tá, 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 ó lá, é isso aí, né, os dois funcionando bonitinho, já tem o funcionamento deles nos vídeos que você deve ter visto ali, eu fazendo todo o teste desse, todo o teste daquele, aqui é só um tiratema final, então, vamos continuar com a embalagem, tá muito bagunçado esse meu espaço, tá muito para conseguir, deixa eu deixar aqui uma forma bem bacaninha, aqui deve dar uma visão razoável, né, ok, a ideia é colocar uma tela contra a outra, de forma a proteger o melhor possível, então vamos tentar fazer isso aí, chegando aí você troca esse conectorzinho, tá, porque é o cabinho originalzinho, tá, cabinho bacana, troca o conector para, deixa eu ver se eu tenho alguma com o conector já desse padrãozinho, tá. O que é isso? 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 Primeiro... O que é isso? 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 Agradeço a essa. Eu agradeço depois da... se der um feedback ali pra mim... a respeito da... do Mercado de Livro, né? Sobre as minhas embalagens, porque são vídeozinhos que eu faço para o comprador. Também servem de prova da embalagem, prova de funcionamento e tudo mais. É isso aí. Esse é só o inúcio. Vamos fazer uma proteção interna. Fica faltando a gente colocar isso aqui. Vamos lá. Fica faltando. Fica faltando. Uma proteção extra. Deixa eu ver. Uma proteção extra. 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 Uma disposição extra. Uma proteção extra. Vou pôr aqui em um canto, e o cdzinho, o cd vou pôr no meio aqui, deixa eu até fazer o seguinte, vou pôr em um plástico, ok? E o plástico vai ser adesivado entre as células, entre os sanduíches, então fica ali ó, de forma a proteger também o cdzinho. Maravilha, que jovem! Os cabinhos ali no meio. Joia, tesão! Tá funcionando inclusive como um apoio. Bom, agora... Eu não quero que ele corra, pra não usar, então acho que eu vou usar... Eu vou ter que fazer você ir... Ok, deixa eu pensar... Eu vou ter que fazer você ir... Seja como que ele tem que ser feito, você tem que ser feito com a si, Não tem que ser feito com a sua vida, você tem que conseguir fazer com a sua vida, muito bom, gente se a mata ficou com a sua vida... Seja como que ele tem que ser feito, eu vou ter que ter uma Imperio... É, eu sei bem, mas Olha isso aí. Maravilha! Porém, para isso, eu vou, para colocar o segundo, vou ter que reduzir Agora, volta aqui o sanduíche, exatamente Vamos para a segunda Não dá para colocar essa peça inteira, por causa da medida Mas é até bom, porque vai dar, a peça que sobra, ela completa uma altura Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazenda, fazenda, fazenda Maravilha! Limite para cima e para baixo, aqui Vem proteger, agora vamos proteger Maravilha! 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 Esse é o tarugo que vai proteger, fazer parte da proteção. Aqui. E aqui. O almofre não está ficando. Enxerto de cima e embaixo aqui. Enxerto aqui, para ele ter essa proteção. Enxertos aqui. Enxertos aqui, com a base lá. Agora todos esses espaços vazios vão sempre enchidos. Vou pôr mais. Isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele usa essa expressão para o coleguinha. Muito engraçado. Então vamos lá. Mais a camada. Agora enxertando todos os buracos. Agora vendo a proteção extra aqui. E eu quero preencher tudo também. Tem que ter paciência. Porque uma caixa bem feita demora. Eu tive uma empresa de vendas online há algum tempo. Então eu tive que aprender todas as suas técnicas de melhor embalagem para treinar os funcionários. Então é que cabe mais uma camada. Tchau. 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 É para isso que eu comecei a deixar... Agora vamos travar isso aqui. E aí 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 Eu quero... Quero refazer uma coisa nesse fundo aqui Um, dois, três, quatro Ok, coleguinha Vamos enxertar os buraquinhos Isso aqui tem que ficar... Fechado Fechado, fechado E aí 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 Fazem um quadro E aí 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 . 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 melhor a aderência, bem bacana. Vamos colocar a etiqueta aí. Conteúdo. 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 Está aí a caixa Ah, não, eu vou terminar aqui, eu vou mostrar aqui a identificação e vou colocar o frágil ali, cuidado frágil Está ali Destinatário Opa, ok aqui Da Luiz, número de contrato Declaração de conteúdo Ok E a finalização, né? Cereja do bolo, faltou Essa aqui Não que o correio Respeite isso Mas Isso é uma Medida legal Legal no sentido de lei Porque se você não coloca que o item é frágil, você legalmente não tem direito a reclamar nos correios Aliás, em transportadora nenhuma Então, são partes de conhecimentos que a gente adquire ao longo do tempo Com o departamento de limite Bem almofadado Deixa eu passar esse vídeo e mandar pra ti No comedido É muita Uh suntえ Mas As 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 Obrigado.